Cadê vocês? Vocês me deixaram aqui, foram embora. Vamos lá. Tô aqui acompanhando, hein? Tá aqui, ó. Mônica de Medeiros 1. Mônica Medeiros 1. Send a request to be in your live video. Pronto. Mônica entrou. Ok, vou lá. Mônica, agora eu conto com a sua energia maravilhosa, viu, meu amor? Agora. Vai entrar? Olá. Olá. Puxa, que novela, né? Menina, hoje não foi fácil, hein? Não foi fácil. Juro. Ó, você não imagina. Eu tô há uma hora... Tá me ouvindo? É, a sua internet tá maluquinha. Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Você trava, mas eu te ouço. Peraí, deixa eu botar aqui, porque eu não tô conseguindo ouvir você direito. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ouvir. Tá chovendo aí? Muito. Dá um dilúvio aqui. Agora eu tô ouvindo você, que é uma maravilhosa. Ótimo, ótimo. A internet aqui ainda está boa. Ainda? A gente não sabe quanto tempo perdura. Não, provavelmente não, mas eu tô perto do modem, né? Então, provavelmente não vai dar problema. Ah, então tá bom. Bem, minha querida, tô muito feliz de receber você. Desculpe toda essa confusão aqui. Imagina, que isso. Faz parte, né? E eu tô muito feliz que eu acompanho você, acompanho você, assisto seus vídeos, suas palestras. E eu tinha aqui um vídeo, um texto maravilhoso que eu tinha feito, sua homenagem e tal. Minha filha sumiu tudo, a internet levou embora. Eu tenho que fazer a minha declaração de amor assim, no improviso, tá? Só rindo. Bom, minha querida, uma pergunta que eu queria fazer, que é essa, eu me lembro que seria a primeira, depois aí você vai me ajudando. Bom, você vai contar cada coisa que você faz, que não é pouca, não, né? Mas antes de você dizer que é Mônica Medeiros, que eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que conhece você, eu quero fazer uma pergunta muito curiosa. Porque todas as pessoas sensitivas que eu entrevisto aqui, que têm esse dom de transitar pelos mundos, tanto material quanto espiritual, com essa naturalidade toda, começaram pequenininhas, crianças, né? E eu queria saber se foi assim com você também. Como é que começou a sua vida espiritual? E vamos começar daí, pra depois a gente começar a falar de onde você chegou. Até onde você chegou. Eu tive a vantagem de nascer numa família multireligiosa, né, Lê? Então, meus pais, eu fui criada pela minha avó, então meus pais, minha avó, minhas tias eram espíritas, né? Ou espiritualistas. Eu tinha uma tia que era evangélica, pastora evangélica, e meu avô era católico, né? Então, a gente teve contato, sem tipo de preconceito ou indução, com os três dogmas principais, né, do Ocidente. E com três, quatro anos, eu comecei a apresentar mediunidade de premonição, né? Então, quando alguém ia morrer, que eu conhecesse, eu sonhava que a pessoa tava num caixão, ou segurando uma flor, coisa assim. E o meu avô era o centro do meu universo, né? Ele era meu brinquedo favorito, meu melhor amigo. E um mês antes dele falecer, eu sonhei com ele num caixão, porque foi muito traumático, né? Depois ele morreu mesmo. Mas a mediunidade na minha família não era tratada como alguma coisa assim, tipo, ah, põe medalha no seu peito e sai andando. É algo normal que a gente tinha que fazer a parte, mas aquilo tinha que ser usado pro benefício das outras pessoas, né? Então, eu estudei muito, eu tive contato com seres de fora daqui, quando eu tinha cinco anos. Com 11 anos, eu li o livro dos Espíritos por orientação destes seres, né? E o meu desejo na vida era ser útil. Então, tinha tudo a ver, né? Ler os livros do Chico Xavier, psicografados pelo Chico Xavier, que eram maravilhosos, né? E frequentar, porque meus pais fundaram um centro grande aqui em São Paulo e no sábado eu ia pra fazer o trabalho com as crianças das famílias que recebiam cesta básica lá. Eu ficava com as crianças. E era brincadeira lúdica, óbvio, eu não ia evangelizar ninguém, eu também era uma criança. Mas a gente foi acabando descobrindo muita coisa conversando com essas crianças, né? E aí foi desenvolvendo, a gente foi crescendo e aprendendo. Até meus 13 anos foi bem complicado, porque eu estudava no colégio de freira. Aí eu tava com pré-primário, seis anos, e a madre superiora tava lá e eu vi uma criança agarrada na barriga dela e a criança olhou pra mim e falou, ela me matou. Fala pra ela. Aí eu falei, madre, madre, tem uma criança agarrada nas suas barrigas dizendo que a senhora matou ela. Aí você imagina o cálculo. E a senhora tinha feito um aborto, foi isso? Foi, foi exatamente, é. E aí ela chamou minha tia, né? Foi aquele furdunço. Aí minha tia falou, não, a menina tem muita imaginação, aquela coisa toda. Mas no intervalo das aulas, eu dei num colégio católico muito bom, né? Aqui pertinho de casa, na Vila Mariana. E eu preferia ir pra igreja porque um santo que tava lá descia e ficava batendo papo comigo, né? Santo Agostinho, ele saía do, ele saía lá da estátua, sentava e ficava batendo papo comigo. E ele explicou muita coisa sobre a realidade da vida e sobre o que a gente tinha que fazer. Isso foi até os 13 anos. Aí os 13 anos eu viria um ser humano normal. Isso aí parou, né? E eu fui tocar a minha vida porque o meu ideal era ser médica, né? Eu me dediquei realmente a isso. E aí, quando eu tava no quinto ano da faculdade, porque a minha turma foi a primeira a ter internato no quinto e no sexto ano, e a noite, quando eu tava de plantão, eu andava, no meu horário de estar acordada, eu andava pelo hospital. Foi quando eu voltei a ver espíritos. Conversava com eles, eles conversavam comigo. Às vezes, eu não sabia se era encarnado ou não, né? E foi indo. Então, foi indo. Eu fui noiva duas vezes. Os dois morreram exatamente um mês antes do casamento. Exatamente um mês antes. Porque não era pra ser. Não era pra ser. Não era pra ser. Aí, quando o segundo morreu, eu falei, ó, quer saber? A minha família vai ser outra. Aí a gente, eu e mais 11 malucos, fundamos a Casa do Consolador, né? Porque o nosso ideal era ter uma prática espiritualista sem... Que ninguém fosse dono da verdade. Então, a gente somou a práticas kardecis, que Kardec realmente é a nossa base de estudo, não é? Com uma corrente médica, com atendimento... Na verdade, o atendimento fraterno é feito por mentores de umbanda, caboclos, pretos velhos, né? E desobsessão, escola de médios e trabalho social. Porque, pra mim, não tem sentido nenhum se você não fizer alguma coisa por quem está sofrendo, seja homem ou seja animal. E a casa foi se desenvolvendo. Aí veio o reiki, aí vieram seres de outros planetas, aí veio o xamanismo, né? E hoje a gente tem uma casa que tem um trabalho grande. Na pandemia nós crescemos muito, tanto no atendimento online, a quem necessitava de apoio espiritual, quanto na obra assistencial, né? Todo mês a gente distribui mil cestas básicas, uma tonelada e meia de ração animal, são seis mil almoços de domingo, fora roupa, remédio, socorro de animal que está em sofrimento. Então, é um trabalho que é a obra da minha vida, realmente. Eu adoro, amo medicina, sou médica, vou morrer trabalhando como médica, se Deus assim o permitir. Mas, obviamente, que a prática da caridade através da Casa do Consolador é tudo o que eu preciso para ser um ser humano melhor, sabe? Estou tentando. Um dia eu chego lá, entende? Imagina, hein? Agora, Mônica, você acha que a espiritualidade te ajudou na medicina ou foi a medicina que te ajudou mais na espiritualidade? Eu queria ser útil, Leila, entendeu? Então, eu acho que as duas coisas... Eu sou extremamente cética. Eu aprendi isso com os espíritos que conversavam comigo quando eu era criança. Eles sempre me falavam, tenha os dois pés fincados na lógica racional, mas a cabeça tem que estar livre para vagar no universo. Foi sempre que eu ouvi deles. E por ser cética, eu também estudo muito, pesquiso muito, né? Então, as duas coisas acabaram se somando, porque a espiritualidade me permite entender todos os seres vivos como seres multidimensionais. E a medicina me traz justamente o pé enraizado na lógica racional da ciência. Então, por mais que eu conheça a multidimensionalidade, eu preciso de comprovação científica. Porque assim não tem perigo de eu achar que eu sou Joana Dark ou coisas assim, entendeu? As duas coisas se somam. Eu não seria uma boa médica se eu não fosse médium e eu não seria uma médium séria se eu não fosse médica. Que maravilha! Agora, Mônica, isso é uma curiosidade que todo mundo tem, de nós leigos e nós que, infelizmente, não temos o mesmo dom de ver desencarnados. Como é que você os vê? Você vê da maneira que você está me vendo aqui? Ou existe uma outra maneira? Você entra numa outra dimensão para poder vê-los, conversar com eles? Como é feita essa relação, esse contato entre você, os desencarnados e também com os extraterrestres que eu sei que você tem? Sim. Explica para a gente como é que funciona isso. A maioria das vezes é um contato telepático, é uma visão mais mental, não física. O ser das Pleiades, né? A Chelian, por exemplo, eu vi materializada dentro da minha casa, uma gata minha se enroscou na perna dela, a minha tira, a Sema, que estava em cadeira de roda, ouviu eu conversando com alguém, foi de cadeira de roda até a porta do quarto e viu ela também. Então, aí ela estava materializada. Mas eu tanto vejo na clarividência, quer dizer, quando eles entram na mesma frequência de onda que eu estou capacitada para enxergar, ou como eu vejo mentalmente, que aí é muito mais, para mim, frequente. É muito mais frequente eu captá-los psiquicamente, então eu vejo a forma, né? Às vezes eu vejo nitidamente o rosto, do que vê-los por clarividência como o Chico via. O Chico olhava e via. Eu vejo quando é muito claro, quando eles realmente desejam que eu os vejo. E é geralmente coisa feia, né? Coisa bonita que eu vejo assim, tá? Mônica, você acha que atualmente as pessoas já encaram o assunto de extra-terrestre com mais naturalidade? Ou ainda existe um sexismo, existe muita descrença em relação a isso? Como é que você encara esse assunto hoje diante de tantas pessoas, né? As pessoas encaram com naturalidade? Olha, hoje está muito mais natural do que foi em 2003, né? Em 2003, quando eles começaram a aparecer dentro da Casa do Consolador, a maioria dos médiums dizia que eu tinha surtado, que eu estava obsediada, né? Que eu precisava de tratamento. E o público também. Aí, porque realmente eram efeitos físicos. Apareciam esferas azuis que andavam em cima das pessoas, na audiência, queimava a lâmpada. Todo mundo via como você que via. Todo mundo via, não. Todo mundo via. Todo mundo via. Era efeito físico, era físico, era tridimensional. Queimava a lâmpada, queimava aparelho elétrico. Então, foi muito intenso. E eu comecei a falar, né? Olha, gente, nós vamos trabalhar com extraterrestre e tal. E as pessoas começaram a sair da casa, fugir da Casa do Consolador. Fugir, né? Quer dizer, a presidente da casa está maluca, vamos fugir. E aí, um trabalhador falou para mim, Mônica, não fala ET extraterrestre, fala EBE, Entidade Biológica Extraterrestre. Eu peguei o microfone e falei, boa noite, pessoal. EBE vai trabalhar conosco. Uma senhora falou, oba, EBE Camargo, vem aí. Mas é muito diferente o contato com os extraterrestres do que com espíritos de luz da Terra. Porque eles são extremamente racionais. Não que eles sejam frios ou sem emoções, mas eles são muito lógicos, muito lógicos. Então, eles falam muito pouco, eles dão muito pouca informação, né? Tipo assim, é o que temos para hoje. E um deles, que se apresentava como comandante da missão Akenaton, que não tem nada a ver com o farol do Egito, ele estava buzinando na minha orelha, né? Porque eu sentia, quando eles começavam a falar, era como se tivesse um mosquito zumbindo. Você os vê? Você os vê ou só ouve? Não, eu via, via, via. Eu via, sim. Eu os via, sim. E a parecia, é como a nossa? Adâmicos, é. Não, inicialmente, eu só via adâmicos, iguais a nós, né? Só que mais altos, o rosto mais delicado, né? Magérrimos. É isso que me deixa uma revolta. Magérrimos, né? Magérrimos. Pois é, eu falei, qual é a sua dieta, né? Eles não comem, a dieta deles é energia, por isso que eles não engordam, né? Aí eu falei para o Akenaton, né? Eu falei, olha, se você realmente é oetor, você vai ter que dar uma prova, porque eu não acredito mais em você. Está esvaziando a casa, os trabalhadores estão ficando perturbados. Me deu uma prova. E a corrente médica é a corrente do doutor espanhol, né? Que é o médico que é responsável pela corrente dos espíritos. E a gente, todos os nossos, as pessoas que são atendidas por ele, são cadastradas no sistema. Mas como andava queimando muita coisa na casa do consolador, a gente tinha o computador e a impressora fora da tomada. A impressora era aquelas impressoras antigas, matriciais, que faziam desenho aqui. Pois é. Aí eu falei, deu uma prova, né? A impressora ligou sem estar na tomada e imprimiu a palavra saudações três vezes. Aí ele falou, acredita agora? Aí eu falei, ok, né? Não tem muito o que fazer. Mas, assim, aí não tinha muito o que fazer, né? E aí eles se mostraram realmente, nós ficamos em 189 pessoas vendo evoluções de naves por mais de 20 minutos lá em Peruíbe. Tanto é que Peruíbe hoje é considerada a capital nacional do Disco Voador, né? Por causa desse evento também. Não só, mas também por causa desse evento. E eles trabalham com a gente desde 2004. Então, a Chelian vem conduzindo um trabalho de esclarecimento, de expansão de consciência desde essa época. E ela atende plantas, animais e hominais com o mesmo tipo de respeito, né? Antigamente era só ela, hoje já são cinco deles trabalhando através de cinco canais, cinco médiums diferentes, né? Que a gente chama de canal. Então, os médiums incorporam esses índios terrestres, é isso? É, não, não incorpora. Eles usam só o nosso antebraço. Eles usam a nossa mão e o antebraço. É só, não é incorporação, mas é uma canalização. Porque eles também são encarnados como nós. Eles têm corpo também. Então, eles se projetam para fora do corpo, no que a gente chama de projeção astral. E eles usam só o nosso antebraço e mão. É diferente do desencarnado, que já não tem mais corpo físico. Sim. Eles têm o corpo físico deles dentro do universo deles, não é isso? É, não, na nave. Eles estão na nave. A nave deles orbita a Terra. Olha, que maravilha. A nave deles está normalmente... Eu peguei a Peruíbe. Eu adoro isso. Eu preciso ver isso. Eu não posso. Eu não estou aqui para ver isso. É, a gente teve... Justamente por causa que a gente queria provas, eles foram muito generosos. Eles se mostraram diversas vezes as naves, muitas vezes. deram muitas provas físicas para nós. Então, você tem uma ideia, né? Tem um experimento que se chama ideoplastia. Porque um médium fornece ectoplasma e a entidade vem, usa o ectoplasma e se apresenta na frente do médium. Como se o médium fosse uma tela, né? E a gente fazia muito isso para ver os ETs, para conhecer os ETs. Aí, vou mudar de experimento. Nós grudamos um lençol branco na parede com fita crepe, né? E ficamos lá com luz indireta, tudo fraquinha, porque tem que ser luz escura por causa do ectoplasma, para ver se alguém se mostrava. Aí, de repente, o lençol anda para a frente e você vê a silhueta de um grey dentro. O médium que estava mais perto da porta saiu correndo, arrancou a porta. Ele arrancou a porta. Eu fui a última a sair porque eu não conseguia vestir meu tênis. E o grey ficou lá dentro do lençol. Mas é um contato... É um contato fantástico com eles, viu? Mas é sempre... É cotidiano isso? Ou tem dias, ou tem épocas, ou é uma coisa sazonal? Não, eles trabalham na Casa do Consolador toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, é. Eles trabalham lá. Mas assim, eles trabalham na aplicação quântica que eles fazem, né? Tentando ajudar pessoas, animais e até plantas a se curarem de malefícios energéticos que têm, que já estão no corpo físico como doenças, né? Eles são extremamente... Não é o planeta que eles já habitam, o planeta. A Cheliana vem de Parian, que é um planeta das Pleiades, orbita a estrela Maia, né? Mas eles são muitos, né? Então, você vai entrar na chave da nave da Cheliana, você se sente no filme Star Wars, naquele bar que tinha um monte de gente estranha, né? Você já esteve? Você já esteve? Já, já. Desde os cinco anos. Desde os cinco anos que eu vou nas naves, né? Mas a... A Cheliana... Você é deles, pode ser dizer. Não, você sabe que a Cheliana... Oi, desculpa. Você tem uma facilidade de conexão? Não, eu diria... Eu diria que eu tenho grande débito, né? Meu débito com a humanidade deve ser muito grande, né? Porque não é uma questão de eu vou... É livre e espancada à vontade, entendeu? Eu não vou porque eu quero. Eu vou porque eu tenho um trabalho. É débito mesmo. Agora, na pandemia, a Cheliana... Eles, não a Cheliana, mas o grupo dela criou um projeto que se chama Cilindro Azul, que quando você vai dormir, você entrando naquela sonolência, você diz que está pronto para ajudar no projeto Nova Terra. E as pessoas vão para a nave mesmo. Elas contam para a gente que elas estão indo ver e têm relatos maravilhosos, né? A Cheliana, às vezes, faz projeção quando ela vem nos sábados, uma vez por mês, o primeiro sábado de cada mês, a live é dela, né? E ela leva a gente para a nave e as pessoas dão relatos maravilhosos, né? Então, ou todo mundo está num surto de alucinação coletiva, ou as pessoas realmente conseguem se projetar e estar com eles. Claro. Agora, Mônica, eles já fizeram alguma previsão sobre o que vai acontecer no planeta? Que o planeta está em regeneração? Que o planeta está em ebulição, né? Tantas coisas, guerras e brigas pelo poder, e tanta gente se desentendendo, tanta violência. Já fizeram alguma previsão? De melhoria para a gente, pelo menos? O que a Cheliana diz é que uma civilização mansa tem uma transição branda, mas uma civilização violenta tem uma transição difícil. E que nós somos profundamente imaturos, e essa imaturidade nos arroja a excessos, a radicalizações, né? Então, o que eles deixaram sempre muito claro é que se entrarmos numa guerra nuclear e pusermos em risco a sobrevivência do planeta, eles vão interferir. Caso contrário, não. Mas o que eles dizem muito é que o Hemisfério Sul será o berço da Nova Terra, né? Que o Brasil e outros países receberão aqueles que forem exilados do Hemisfério Norte. E eles falam isso sempre, né? Que nem a seca que está havendo agora. Eles já estão prevendo isso há uns quatro anos que ia haver essa seca. Como a Cheliana e o doutor Espanhol falaram que a pandemia ia acontecer em dois anos antes. Não, em 2014, você vê. Cinco anos, seis anos antes. Eles começaram a falar para a gente tomar extrato de própolis e vitamina C diariamente por causa de pandemias que haveriam, né? Nós sabemos que vão haver modificações geofísicas, mas isso é normal, sempre tem mesmo, o planeta se rearranja. A única coisa que eles pedem é para a gente viver no presente. Eles dizem que a Nova Terra vai ser. Eles não têm dúvida disso, né? Eles dizem que a Nova Terra vai ser. Agora, como nós chegaremos à Nova Terra depende apenas da nossa vontade. Enquanto nós alimentarmos radicalização, violência, ganância, nós vamos estar num contrapasso com a evolução. e quando nós nos movermos pela lei da fraternidade, nós antecipamos isso, né? A Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, disse que a partir de 2025 chegariam 250 mil espíritos mais evoluídos das Pleiades. E a Xeliana confirma isso, diz que em 25, 27 e 30 vão chegar até um milhão desses seres mais evoluídos. Porque é para formar a massa crítica que vai nos inclinar para sermos um planeta de regeneração, né? Mas até lá, amiga... Oi? Desculpa, interromper. Não, até lá nós temos que aprender a viver pela fraternidade, né? Você vê essa... De domingo para cá, dois atentados nos Estados Unidos terríveis, né? O nosso próprio país. O nosso próprio país. Então, assim, é assustador, né? Verdade. É tanta tristeza, né? Você como médica, você como está atendendo uma pessoa, você tem alguma inspiração sobre se a pessoa está com uma doença mais grave, se você tem condição de ver se a pessoa ali está numa situação mais precária, a sua espiritualidade alcança isso? Você sabe que a medicina é agnóstica, né, Leila? Até pelo código de ética, a gente tem que se manter totalmente isolado dessa parte porque é respeito à crença do doente. Mas é claro que a multidimensional... Eu não deixo de ser médium quando eu estou trabalhando. E não deixo de ser médica quando eu estou na casa do consolador. Mas eu não misturo as duas coisas. É claro que eu vejo campo energético, vejo aura, às vezes a gente vê um órgão mais escuro, né? Vê a companhia espiritual da pessoa que não é tão boa. Mas a maioria das vezes eu não comento nada com a pessoa porque eu não tenho esse direito. Eu trato essa pessoa dentro daquilo que eu acredito. Eu era cirurgião, né, Leila? Para mim, cirurgia é uma arte. Eu amo operar. Só que... Eu sou cirurgiã geral. Sou cirurgiã geral. Na minha época, sou de formal geral. É, geral, né? A gente abria tudo, né? Deitou na nossa frente, a gente está abrindo, né? Mas a cirurgia hoje já não me preenche mais porque você opera uma vesícula com pedra, você está tirando a ira da pessoa. Mas você não está curando a pessoa dessa ira. Você tira só a consequência. Então, eu optei por fazer a slow medicine que você foca no doente e não na doença, né? Porque para mim isso é que é importante. Não, não, não faço mais. Se eu precisar operar numa guerra, eu opero. Mas eu não me sinto mais confortável. Porque eu aprendi tanto com os espíritos de luz e com os ETs que hoje eu foco na parte emocional. Então, minha consulta dura uma hora. O paciente fala tudo o que quiser. Fala, aí eu foco terapia, né? Mais uma terapia, né? É, também terapia. Porque eu prescrevo homeopatia, alopatia, aquilo que precisa. Peço exame, mas eu foco no doente, não na doença. Então, para mim, não é um fígado doente, não é uma enxaqueca. É um ser multidimensional que tem dores, tem medos, tem ansiedade e que precisa ser ouvido. E quanto mais ele falar, mais eu posso ajudá-lo. Você acha que o autoconhecimento ajuda no equilíbrio do ser humano, tanto na parte física quanto na parte espiritual? É, eu vejo o autoconhecimento como uma necessidade para que a gente possa evoluir. Porque a gente não se conserta se não souber onde está errado, né? Então, a grande chave para a gente se libertar dos medos, para se libertar da vergonha, né? Porque a gente tem, muitos de nós têm uma vergonha danada de si próprios, é o autoconhecimento. Porque nós somos centelhas divinas, né? Deus está em cada átomo que a gente tem. Então, vamos combinar, né? A gente não tem que ter vergonha de quem é. Nós somos crianças e evolução. Mas o autoconhecimento é o caminho, inclusive, para nós não somatizarmos as nossas emoções no nosso corpo, né? Inclusive, tem aquela palavra dificílima de falar. Mas eu vou falar psicosomático, não é isso? Psicosomático, é. É, a medicina psicosomática foi um grande avanço, assim como a epigenética a partir de 92 foi um outro grande avanço, que é para a gente entender justamente esse campo multidimensional, né? Não é só o corpo físico, você tem o corpo físico, você tem o filtro, que é o dupletério, onde estão os chakras, os canais de energia, você tem o perispírito, né? Que é onde o espírito fica alojado. Então, esse conjunto multidimensional é que se traduz porque o corpo é uma taborrão da alma. Então, aquilo que está em desajuste na nossa alma acaba sendo absorvido pelo corpo físico. Vira um câncer, vira uma doença autoimune, tipo um lúpus, não é? Gera alergia. Então, nós temos que compreender essa alma que está em sofrimento com ela mesma, que não fez as pazes com a própria consciência e que por causa disso prejudica a saúde do corpo físico, que é o mata-morrão. Então, a psicosomatização das doenças vem exatamente de uma imaturidade nossa que nos leva a ter emoções que não são fraternas, que são desequilibradas, né? Tipo, você se autopunir-se, você faz alguma coisa, vem o arrependimento, você diz, ah, não devia ter feito aquilo e fica se punindo, punindo, punindo. E aquela coisa, e aquilo vai te fazendo um mal, né? Vai te adoecendo de uma maneira que depois é difícil curar. Tem alguma coisa diferente aí espiritual porque a pessoa fica muito massacrada, né? É, olha a fibromialgia, né? A pessoa está tão frustrada com ela própria é que ela se pune como se ela se açoitasse. O sofrimento do fibromiálgico é atroz, né? E não é... Não adianta você dar remédio para tirar a dor, você tem que ajudar a desencravar essa falta de amor a si próprio que gera toda essa dor, né? Coisas simples podem ser resolvidas se a pessoa compreender que é um espírito em evolução que vai errar muito ainda antes de acertar, né? Você acha que essas doenças da alma, então, passam para o corpo? Essas doenças... Com certeza passam sim. É, eu não tenho dúvida alguma. Passam sim. Então, a gente tem que curar a alma, né? A gente tem que curar a alma. É lógico. É por isso que eu optei pela slow medicine, né? Eu até atendo o refluxo gastroesofágico, mas eu estou mais interessado. A raiz é a ansiedade. Então, vamos na ansiedade. Vamos na angústia, né? Porque é aí que você trata de fato. E como é que você consegue conciliar a sua vida espiritual com a sua medicina? Você atende todo dia? Porque eu estou vendo aqui... Não sei se você está conseguindo ver daí, enquanto a gente está conversando, a quantidade de gente que entra que diz Ah, eu sou cliente. Ah, aqui eu quero ir. Ah, aqui não sei o quê. E tal. Uma loucura, minha irmã. E eu fico pensando como é que ela consegue atender tanta gente, né? E ainda ir para a casa do consolador e ainda fazer todo esse trabalho espiritual que é magnífico. A gente vê que você tem um enorme conhecimento, né? Esse conhecimento você aprendeu nos livros ou na prática ou nos seus mentores que foram evoluindo, estudando você para saber do livro espírita? Eu estudei muito. Com 12 anos, eu li as biografias das grandes pessoas que estiveram na Terra. Estudei filosofia. Para mim, foi muito importante estudar sempre. E a ciência, para mim, é trazer o universo para dentro da minha mão, né? A ciência explica. E a espiritualidade torna o universo infinito. Então, a soma das duas partes me gabarita, tão minúscula que eu sou, né? A ver um pouquinho mais e tentar ser útil com esse conhecimento. A gente trabalha na clínica todo dia, né? E à noite, na segunda e na terça, eu vou para a Casa do Consolador. Não é quarta-feira, nós temos... Claro, a Casa do Consolador é um formigueiro, né? E nós... Eu tenho que escrever... Atualmente, está 14 mil, né? E a gente... É, por causa que a parte online não parou. Então, a gente continua atendendo online também. Brasil, onde tem... Sim, sim. Nós temos pessoas do cinco continentes. O pessoal está doido para ter consulta com você, gente que não mora aí na área. As pessoas estão querendo saber. E depois, no final, você vai deixar todas as informações A Casa do Consolador é um hospital para pobres de espíritos. O meu sonho, Leda, quando eu era criança, era construir um hospital para os pobres. Esse era o meu sonho. Aí, a Casa do Consolador é um hospital para os pobres de espíritos. Nós mesmos, né? Porque é uma fase da gente entender que nós somos... A Casa do Consolador quer criar livres pensadores. Quer dizer, pessoas acima do dogma, mas que compreendam a lei da fraternidade, né? Que compreendam a missão que Jesus veio trazer. Mas que não menosprezem a missão de Buda, de Confúcio, porque todos são fundamentais nesta família que é a humanidade terrestre. Então, esse é o nosso método. A Casa do Consolador é atendimento espiritual, mas acolhe quem precisa de pão, o animalzinho que precisa ser socorrido. Às vezes, aparece uma... Tem uma senhora lá que levou um cactos para a Chelian operar. Um cactos. Porque era do pai dela, o pai tinha morrido e o cactos estava morrendo também. A Chelian cuidou do cactos e tal, eu não sei o que aconteceu. Segundo ela, aquele cactos nunca deu flor. E depois que a Cheliana mexeu, deu flor, entendeu? Provavelmente estava com algum problema hormonal e ela resolveu o problema do cactos. Mas é gostoso. Então, assim, eu aprendo muito com o doutor espanhol, porque ele vê multidimensionalmente. Aprendo muito com todos os mentores que eu tenho a graça de poder trabalhar, com tudo que eu leio, porque eu leio muito para aprender mesmo, tanto ciência quanto metafísica. Mas eu aprendo acima de tudo observando. Meu maior livro... Eu tinha um professor na faculdade de medicina que dizia assim, o melhor livro de medicina é o paciente. Doença tem cheiro. Ele era fabuloso, sabe, Leila? A gente passava visita sábado de manhã, né? E ele escutava uma tosse, ele falava, atrás dessa tosse tem um sarampo. A gente ia lá e era sarampo mesmo. O cara era muito bom, muito bom. E eu queria ser como ele quando eu crescesse, entendeu? Não sou, mas ainda estou me esforçando para ser. Está certo, está certo. Imagino. Agora, Mônica, dentro dessa sua espiritualidade, o seu enorme conhecimento, a sua sabedoria, o que mais te deixou surpresa? Em algum momento você se surpreendeu com algo que aconteceu diante de você? É, me surpreendeu muito o dia que os ETs apareceram na praia. Isso me surpreendeu muito, mas nós estávamos, a gente no início distribuía 35 cestas básicas. Aí isso cresceu de 35, foi para 200, assim, em 4, 5 meses. E naquela época, o Ernesto Augusto Granado, que é o diretor financeiro da casa até hoje, e eu, pagávamos o aluguel da casa, a gente punha do bolso. Chegou uma hora que nem eu, nem ele tínhamos. e para o dia seguinte faltavam 75 quilos de arroz. A gente ia fazer um trabalho de desobsessão no sábado, e nós já estávamos desesperados, porque não tinha de onde tirar, e nós precisávamos de 75 quilos de arroz para o dia seguinte. Aí o Frei Benedito de Marans, que é um dos meus mentores, falou, façam o trabalho e façam tudo normal, deixem nas nossas mãos. Acabou a desobsessão, a gente nervoso, toca uma campainha, eu vou ver, tinha um senhor, ele falou, Mônica de Medeiros, falei, sou eu, mandaram entregar isso aqui, 75 quilos de arroz. Ninguém sabia, só eu e o Ernesto sabíamos. Então, isso aí foi uma coisa fabulosa, né? e num dia nós estávamos numa festa para os pretos velhos lá na Casa do Consolador e a gente estava esperando 170 pessoas e tinham quase 500 pessoas. Não tinha comida suficiente, né? Aí a Lia da Cantina, a tia Lia, foi chamando, pai Joaquim, pelo amor de Deus, não tem comida para todo esse povo. Ele foi até lá embaixo, rezou nas panelas. Leila, todo mundo comeu, repetiu e ainda saímos para distribuir quase 300 marmitas na rua. Então, nós tivemos provas físicas do amor que Deus tem por nós, de que quando você faz a sua parte, o plano espiritual faz a parte deles, né? Curas extraordinárias que nós ouvimos lá, pessoas que usavam drogas e pararam, quantas pessoas que têm nos procurado com ideação suicida e graças a Deus, graças ao trabalho de toda a igreja espiritual, mas também dos trabalhadores que são muito dedicados, que se tornam até trabalhadores, dessas pessoas que chegam lá com ideação suicida. Então, a gente tem, são 30 anos em que eu só tenho boas lembranças. As más lembranças, acho que eu apaguei, deletei do arquivo, porque eu aprendi tanto nessa casa, mas tanto, sabe? Ela era minha filha, agora eu percebo que eu é que sou filha dela. Que maravilha! E você, aos pouquinhos, é como se você realmente estivesse criando um filho, aquilo ali foi gerando, né? toda a casa do Consolador, as pessoas foram se agregando, você foi aprendendo com ela mesma, com todo o seu trabalho ali dentro, não é verdade? Ah, sem dúvida, né? Porque quando a gente começou a casa, tinha três médiums desenvolvidos. A minha tia Helena, que foi a melhor médium que a minha família já teve até agora, eu e meu irmão Milton. E mais nove malucos, nós éramos doze malucos, sabe o que é a realidade? Porque a gente não entendia, aí foi crescendo. Maluco de beleza. Maluco de beleza. E a casa foi crescendo, mas a casa cresceu muito rápido, né, Helena? Então, a gente teve que, nós fazíamos tudo, de domingo a domingo, era aquele grupo que fazia tudo, estudava junto, chorava junto, ria junto, era demais a casa, né? Hoje, a única fundadora que está encarnada sou eu. Todos os demais já fizeram a passagem, né? Sim, e você tem algum contato? Você já os viu depois do desencarno? Já, já vi sim, já vi sim, a tia Helena, já vi isso, azevedor Dona Norma, e trabalhadores que morreram, três trabalhadores nesses 30 anos, né? Os três morreram com câncer e a gente já pôde ter contato com os três. Na festa de Natal para distribuir para os nossos irmãos necessitados, os três sempre estão envolvidos também no trabalho, né? É bem gostoso, isso é bem gostoso. É maravilhoso. Agora, eu estou aqui curiosa que eu já vi o nome de veludo várias vezes aqui. Alguém falou, fala do veludo, o veludo é o meu preferido. O veludo, o veludo é um Exu, é, o veludo é um Exu. Ele é adorado pelas pessoas, porque ele é, ele é muito, primeiro que ele é muito sábio, segundo que ele é muito simples, e ele é muito consciente de quem ele é, então ele não usa máscara, né? E ele ajuda mesmo, porque olha, o que tem de gato e cachorro chamado veludo é uma coisa, né? E as crianças adoram o veludo, nossa, as crianças gostam muito dele. Realmente, acho que hoje, dos mentores que falam nas lives, ele é o mais querido, sabe? Você sabe que tem um grupo chamado Veludetes, né? As fãs desse, Veludetes, é criar as Veludetes. Ele encarna, ele encarna em algum médium? Como é que é isso? Em mim, não, é em mim, né? O segundo sábado do mês é ele que faz a live, né? E a gente estava... Você já ouviu? Já, já, não, o veludo é muito bonito, ele é bonito, o veludo é bonito, é um homem muito bonito, tem traços delicados, né? Ele é muito charmoso, ele fala que o perfil dele é o mais lindo que existe. Ele é humilde, humilde, o cara é humilde, mas ele é muito, ele é muito especial na forma de abordar temas dificílimos, porque ele traduz numa linguagem extremamente simples e as pessoas chamam para ajudar e a ajuda vem na hora. Então, isso cresceu muito, né? A fé nele e ele... Para você ter uma ideia, Leila, como ajudou também a ele esse trabalho todo, ele já está pronto para encarnar na terra de regeneração. Ele vai encarnar na terra de regeneração, porque ele quer voltar à trajetória evolutiva, né? Ele é um cara sensacional, não tem como não amá-lo. Mas se ele não quer, se tiver que vão ficar sem ele, não pode, não pode encarnar tão cedo, tem que esperar um pouco. Pois é, a única coisa que ele não aceita é ser meu filho, porque ele falou que eu vou estragar ele. Mônica, você tem todas as falanges dos guias, assim, criança, tem, tem, os índios, os índios, e... É, o principal, é, o principal mentor da Casa do Consolador é o Caboclo Tupan, né? Que é o meu mentor. Eu trabalho também com o Caboclo Cova Coral, então tem Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, Cigana, a Tamires da Sete Rosas é muito querida pelas pessoas também, ela é muito suave, muito amorosa, né? Tem o Dr. Espanhol na Corrente Médica, tem o Frei Benedito na Corrente da Desobsessão, então tem, todos nós médios da Casa trabalhamos com todas as linhas. Olha só, e isso, vocês fazem assim, por exemplo, uma escala, por exemplo, vai ter a Umbanda, vai ter o Veludo nas segundas-feiras, né? Vovó, vovô, preto velho, vocês têm essa escala ou não? Temos. É uma coisa que... Temos, temos. É, temos sim. Segunda-feira é o dia do trabalho dos ETs e dos mestres orientais com o Reiki. Terça-feira é a Corrente do Doutor Espanhol, quarta-feira é Xamanismo, quinta-feira é Umbanda, mas a Umbanda tem escala. Então, é uma quinta-feira de cada uma das linhas que trabalha. É rodízio, então é caboclo 1, preto velho, caboclo 2, baiano, então é assim, é escala, os Exus atendem, as Pombadiras atendem, né? Temos sim. Tem que ser organizado. Você é sempre presente nos trabalhos. Você é sempre presente nos trabalhos. É atual... Eu como... Eu durante quase 20 anos, Leila, eu fui de domingo a domingo na Casa do Consolador. Depois eu mudei para Santo André, né? E aí eu também tive câncer, tudo, então eu tive que reduzir as minhas atividades. Então, hoje eu vou de segunda e terça na casa, mas a partir de janeiro do ano que vem eu vou voltar aí na Umbanda, né? Uma vez por mês, eu já me comprometi aí, porque quinta-feira a gente tem live. Então, uma vez por mês a live vai ser lá da Casa do Consolador. E vai ser legal, porque as pessoas também vão poder conhecer outras entidades, né? Os outros mentores, os outros médios, tudo. Mas, assim, o trabalho na casa é de domingo a domingo, a gente não para, né? Eu vi uma entrevista sua muito inspiradora, eu fiquei muito emocionada, eu sempre gosto muito de ver seus vídeos, porque eu me emociono muito, me identifico muito. E você falou da sua doença, que você teve um câncer, né? e da maneira que você venceu o câncer, né? Foi, assim, emocionante a maneira com que você falou, com a naturalidade, a tranquilidade. Eu acho tão importante uma pessoa, de repente, que está com uma doença dessa, ouvir um relato, assim, como o seu, que eu gostaria de se pudesse, se você tivesse um tempo ainda comigo aqui, desse, assim, uma geral de como foi essa sua luta contra essa doença e a sua vitória sobre ela. Eu acho muito importante. É, na verdade, o doutor espanhol pediu para eu encurtar minhas férias para fazer uma colonoscopia, né? Quando ele falou isso, eu falei, estou com câncer. Fui fazer a colonoscopia, peguei o resultado, veio o resultado positivo, eu estava mesmo com câncer no intestino, aí eu já fiz todos os exames, já levei para o meu colega tudo pronto, né? E o meu colega, dentro daquilo que ele analisou, ele falou, olha, você já é um caso terminal, não tem muito o que fazer, você está com muitas metástases no pulmão, tudo, você pode fazer quimioterapia, mas é só paliativa, e se você quiser, não faça nada, vá viajar. Eu falei, mas quanto tempo você acha que eu tenho? Ele falou, entre seis meses e um ano. Aquilo foi apaulado, aí eu saí dali, fui para a casa do consolador, que tinha cirurgia da Chelian, né? Aí, na quarta-feira, isso foi uma segunda, na quarta-feira, a Chelian apareceu lá no meu trabalho, né? Que não era clínica ainda, eu trabalhava numa medicina corporativa, e ela falou, fale para a colega gastro para te indicar uma oncologista na Beneficência Portuguesa. Eu falei, olha, essa colega só vem de segunda, hoje é quarta-feira. Eu não quero que ninguém saiba, porque se eu for mandado embora, eu não tenho como pagar meu tratamento. Ela falou, fala, só fale. Eu estava lavando a mão no banheiro, a colega entra atrás de mim. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, não sei. Eu estava indo para casa, quando eu vi, eu estava estacionada aqui. Aí, eu conversei com ela, ela, na mesma hora, telefonou, e me indicou, uma médica extraordinária de Beneficência Portuguesa, fui lá, levei os exames. Quando ela viu os exames, ela fez a mesma carinha que o outro fez, né? Aí, eu falei, só um tumor do pulmão pega o contraste do PET scan. Vamos biopsiar para ver o que é. Biopsiou, não eram metástases. Eram inflamatórios. Então, eu saí de um caso terminal para um caso com chance de cura, porque o tumor original era pequeno, né? Aí, quimioterapia, rádio, tal, aí eu falei, quer saber? Eu vou ter uma relação com esse tumor, vou te chamar de Rodolfo. Eu não te pertenço, você também não me pertença, você vai virar poeira cósmica, Rodolfo. O pior é que eu tenho um amigo que chama Rodolfo. Muito bom. É, mas o que foi, o que eu acho que foi mais importante, primeiro, eu tenho muita fé. Eu não tenho medo nenhum de morrer, nenhum, nenhum mesmo. Eu acho que eu sou, eu devo ficar viva enquanto eu puder ser útil. Quando eu não puder mais ser útil, não tem necessidade de eu estar por aqui. Então, eu realmente deixei na mão de Deus essa decisão, né? Mas, é claro que eu troquei com Jesus. Eu falei, Jesus, eu só posso morrer quando meus gatos estiverem morridos, porque eu não tenho para quem deixar herança, né? Mas, eu não tive medo do câncer. Eu não era uma pessoa, eu não era um câncer com pessoa. Eu era uma pessoa com câncer. Então, em nenhum momento eu tive medo. Acontecesse o que fosse acontecer, o comando era meu, tinha que ser meu, né? E, eu fui operada pela Cheliane e pelo doutor Espanhol, fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia, em dois meses e meio o tumor desapareceu. Eu já estou há três anos e dois meses sem evidência do tumor. pode voltar? Pode, para qualquer pessoa o câncer é factível, né? Mas, eu aprendi muito, né? Para o resto da vida aqui, não? Não, a gente tem que morrer de algum jeito, pelo amor de Deus. Ficar banguela sem cabelo, eu não quero. Não, 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 a gente precisa de você aqui. Não, 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 Não está na hora ainda não, para com isso. Tem muita coisa para fazer aqui. Inclusive, eu quero, eu já te aluguei tanto hoje, gente, olha aqui, olha, a gente está mais de uma hora aqui com você. Eu estou amando, nem senti passar o tempo, mas eu sei que você tem seus compromissos. Mas, antes da gente se despedir, eu queria que você, duas coisas, uma, que você deixasse a sua mensagem aqui com tanta sabedoria, com tanto otimismo, com tanta, enfim, com tanto conhecimento espiritual, que as pessoas estão precisando tanto disso, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente estão precisando de uma palavra sua. E depois, quando você der a sua mensagem, eu quero que você escreva tudo aqui ou dê as informações para que as pessoas possam procurar você, que tem um monte de gente aqui que eu já vi, que diz que está precisando, que está precisando de entrar em contato e tal. Então, por favor, você puder deixar os seus contatos para as pessoas procurarem você, de que maneira elas podem fazer um tratamento com você, seria maravilhoso, né? Mas, antes, eu quero aquela sua mensagem para quem está aí nos assistindo. Nós estamos aí pertinho do Natal, né? Temos um pouquinho mais de um mês para o Natal. O Natal sempre foi uma época de incitar nas pessoas. Quando eu era criança, até o ar tinha um cheiro mais gostoso, né? Que as pessoas sorriam, eram mais gentis umas com as outras. Isso se perdeu, né? A gente parece que ficou mais materialista, mais consumista. E hoje, infelizmente, nós estamos mais egoístas, mais assustados. E exatamente porque estamos mais assustados, estamos mais egoístas. Estamos nos separando. E mais do que nunca, para que nós possamos sobreviver com qualidade, é preciso que estejamos ombriados pela paz. Tudo, tudo está absolutamente certo. Nós não passamos por coisa alguma que não nos seja devida. Não como castigo, porque Deus não pune, Deus não castiga. É um pai que nos ama incondicionalmente. Mas nós mesmos escrevemos para nós roteiros de vida dentro daquilo que nós acreditamos ser necessário para fazermos as pazes com a própria consciência. Então, em vez de a gente se armar com medo, com raiva, com intolerância, com impaciência, vamos plantar flores no nosso jardim. Vamos olhar para o outro como um reflexo individualizado do mesmo Deus do qual nós somos reflexos. Vamos lembrar que Jesus falava para as pessoas aquilo que ele mais fortemente desejava era da minha paz vos dou. Então, imagina que maravilhoso se nós pudéssemos olhar para alguém e dizer eu quero compartilhar com você os sentimentos de paz que eu tenho em mim. Quem sabe juntos possamos sentir mais paz, possamos, ladeados, diminuir a fome, diminuir a dor dos nossos irmãos animais, humanos, compreender a essência do reino vegetal, porque aí poderemos sobreviver com qualidade, todos juntos. não separados, mas juntos, né? Que lindo, maravilha, adorei, amei. Agora, eu queria que você deixasse, as pessoas estão aí todas, ah, por favor, deixa o contato, eu preciso entrar em contato com você. Você faz isso aí para a gente? Claro, sem dúvida, Leila, claro. Quem quiser ajuda espiritual é espiritual, é casadoconsolador.com.br. É só entrar no nosso site, tem lá atendimento, à distância, preenche lá, que você vai ser ajudado com toda certeza pelos irmãos de luz da casa. E a nossa clínica, o telefone é 9603-54314. Deixa eu anotar aqui, peraí, deixa eu ver. Peraí, 9, 9603-54314. É 11, 11, é o DDD é 11, 11. 9603-54314. 54314. Acho que eu botei números demais, não tem não? Não, não tem não, é 9603-54314. Não, não, o código é 011, o telefone é 9603-54314. Peraí, deixa eu ver. 960, desculpa, é que eu estou... Não, fique tranquila, tem um monte de gente que está escrevendo aqui já, ó, código 11, 9603-54314. 434. Pronto, acho que é 9603-54314. Oba! Aí, gente, quem não conseguiu, está aí, tá? O telefone da doutora Mônica, olha. Anota aí, por favor, quem não conseguiu. É, e nesse sábado, Leila, eu vou estar lá na Casa do Consolador, que nós vamos ter uma feira de doação dos animais que a gente recolhe na rua, de atropelamentos, maltratos, feira do livro, e vamos conversar, trocar ideia, né, porque quem quiser ir até lá bater um papo... Vai fazer uma live de lá, você? Vai fazer live de lá? Não, a live vai ser à noite, é, a live vai ser à noite, né? Eu vou estar lá de dia trabalhando, né? Eu vou estar lá trabalhando com os animais, carizinhos, na feira de livro, depois de tarde eu vou fazer uma live no Paranormal Experience, aí eu vou pra casa fazer a live da noite. Com o Lu e aquele rapaz, como é o Lu e o Alexandre? É, o Alexandre. Estou sempre vendo vocês lá, viu? É, a Casa do Consolador fica na Vila Clementino, na rua Guapiaçu, 75, estão perguntando aí. Mas é só procurar o nosso site, o que você acha? Maravilha. Minha querida, desculpa aquele início conturbado. Que isso, imagina. Eu não ia chamar você, porque eu estava aqui no sufoco, com a internet, sem saber se você estava me ouvindo, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, a sua linda e maravilhosa energia ajudou a gente, com certeza, viu? Parabéns, do fundo do meu coração, eu amo, amo você. Obrigada, viu, Leila? Foi um prazer, eu sou tua pã há muito tempo, sou realmente tua fã, acho que você é uma das mentes mais lúcidas que nós temos no país, oxalá você tenha a voz para ser ouvida durante séculos ainda. Minha querida, muito obrigada, se você me emociona, me faz chorar. Poxa vida, não vou fazer uma luta. Meu querido, então, beijo, 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 boa noite para você. Beijo, meu amor. Um beijo para todos. Tem muito para fazer aqui ainda, nem pensar, nada de pegar a nave e se mandar não, tem que ficar aqui com a gente. Não, eles não me querem na nave não, Leila, eu sou muito revolucionária para estar na lá. Mas a gente quer você aqui. Um beijo. Beijo. Boa noite, beijo. Boa noite a todos, tchau. Tchau. Tchau.